Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal do YouTube para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like, que compartilhem os conteúdos e que também deixem seus comentários sobre perguntas ou sugestões. Hoje eu vou apresentar o conjunto autos da Shimano, a linha M2000. Foi a linha lançada recentemente, no ano passado, porém não teve tanta divulgação desse grupo, o que mudou de fato ou o que veio para mudar na linha autos. No caso da linha M2000, o autos, eu vou começar logo com o câmbio traseiro, que está aqui na minha mão. A primeira coisa que mudou em relação à geração antiga foi justamente o design. Você pode ver que dá um design bem mais diferente comparado à linha anterior, E outro ponto interessante, essa linha tem a mesma tecnologia da linha do Alive, que é a tecnologia Shadow, que veio da linha do Deore. Aí a gente pergunta, Max, o que é o Shadow? Nesse caso, para quem não conhece o Shadow, é justamente essa mola, que está aqui embaixo. Ela tem um tensionamento aprimorado, ou seja, na troca das marchas, vou até simular uma puxada aqui, ela tem uma troca mais dura, só que uma eficiente, sem perder o rendimento da pedalada. Outra coisa interessante dessa linha autos, comparado à sua geração antiga, é que a mola de tensão dela é mais forte, ou seja, ela vai ser mais prática de remover a roda, sem ter o trabalho de ficar tendo aquele empecilho de ficar a roda travando nas suas gerações anteriores. O corpo é totalmente em alumínio com plástico, então o queijo aqui, por exemplo, o queijo longo, que é o SGS, ele vai suportar até 45 dentes. Então se você quiser, por exemplo, colocar um cassete de 40, o Sun Race, o de 9, ele vai suportar sem nenhuma restrição. Então, a principal mudança foi design e adição da tecnologia Shadow, que está no acera e também está no alívio. Outro item interessante que mudou também foi o câmbio dianteiro. Esse é o câmbio dianteiro. Você pode ver que ele esteticamente também sofreu mudanças. E a grande pegada desse câmbio é a seguinte, você vai poder usar até coroas de 48 dentes. Então, se por acaso o seu pé de vela triplo, por exemplo, ele tem uma coroa de dentição 48, ele vai suportar, porque este modelo foi projetado para isso. Um câmbio de puxada dupla, de puxada baixa ou puxada alta, se preferir no caso. E aí também suporta a tecnologia Hyperdrive, que são as tecnologias antigas que tinham na geração passada, que estão aqui também. Outra mudança significativa são dos trocadores. Os trocadores Shimano sofreram uma mudança bem interessante, principalmente no quesito de design também. Então, esses são os trocadores 3-9, que são do conjunto. Então, você tem hoje todo o painel um pouco maior, de identificação numérica. O cabo já vem incluso no kit novo. Justamente para aquele caso que gosta de acompanhar as identificações. Assim como no lado esquerdo, do câmbio dianteiro. O pé de vela eu não tenho aqui, mas eu tenho um pé de vela da mesma série, da geração antiga, que vai servir de exemplo para vocês. Deixa eu só localizá-lo, para mostrar a vocês. Peço até desculpas aqui, ficou assim, o vídeo, ele não sofre edições, então eu faço tudo na hora, nesse exato momento. Então, vamos lá. O pé de vela da série Shimano, nós chamamos de pé de vela non-series, que é uma série, nós chamamos fora de série. Então, ele pertence ao grupo de 9, mas não tem a identificação do autos, ou alívio, ou acera. Esse aqui, é o pé de vela FC 371. É um pé de vela da Shimano, de 9 velocidades. Ele é um pé de vela integrado, então ele não tem como fazer troca de coroa, ele é rebitado. Então, nesse caso, não é possível, por exemplo, eu trocar as coroas nesse caso. Esse aqui, a sua dentição é de 44. Então, a coroa maior, do volante maior, são 44 dentes. A utilização de movimento central, que está aqui no caso, é de ponta quadrada. Eu não tenho movimento central aqui, por quê? Cada quadro de mountain bike, possui uma especificação diferente. Então, para não ter divergências de tamanhos, de movimento central, e dar problemas de chainline, que é justamente o encaixe da corrente com o câmbio, essa peça é melhor requerida com o seu mecânico de confiança. No pé de vela autos, que vocês estão vendo na imagem, ele houve uma mudança estética principal, e aqui nós teremos o logo autos aqui na frente, porém, o número de dentição não muda. Então, é apenas um design estético. Em questão de peso, o funcionamento é praticamente a mesma coisa. E lembrando que é sempre recomendado usar as correntes compatíveis com o grupo. Então, se você possui um grupo de 9 velocidades, utilize uma corrente de 9. Por acaso, este pé de vela é de 9. Eu não recomendo usar com um grupo de 8, porque a corrente de 8 é mais grossa, e pode gerar desgaste prematuro dos dentes. E com isso, você acaba perdendo um excelente produto. Se você tiver alguma dúvida, alguma informação adicional, ou queira dar alguma sugestão de conteúdo, conte para mim aqui, deixe aqui o seu comentário. Agradeço a você que assistiu, e compartilhe com seus amigos. MaxBikeSP, a sua bike shop na internet.